Abertura Eu vou me chamar, eu vou na boca do povo, na boca de juízo Viva de alma, viva de canção, viva de glória E o Senhor eu gostou, eu sou a mulher Eu vou me chamar, eu vou na boca do povo, na boca de juízo Se gostou, se gostou, na verdade eu vou te levar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho